Você sabia que uma das novelas de maior audiência da Record TV aborda o tema diabetes? Pois é, a novela Amor Sem Igual tem o personagem Giovanni, interpretado pelo ator Paulo Figueiredo. Interpretado pelo... Opa! O Giovanni já passou dos 70 anos e convive com o diabetes tipo 2. As cenas têm uma pitada de humor e retrata bem a realidade de muitas pessoas que convivem com a doença. Por isso, eu quero convidar você a acompanhar uma série de vídeos pra gente analisar algumas cenas e trazer informações sobre o diabetes aqui no canal. A começar por esse vídeo. Então já faz o seguinte, ó, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Pois é, e pra começar, a gente vai acompanhar agora uma cena em que o Giovanni ataca a geladeira escondido. Olha só. Vó? Vó? Dona Tela? Norma? O que é isso? Então, é pudim. Servida? Vó, eu não tô acreditando que o senhor tá roubando a geladeira de novo. Ah, eu acordei com um pouco de sede de vinho, apanhei um copo com água e a gente... Aí o pudim gritou pra você colocá-lo no prato. Como você adivinhou, Norma? Não vai me dizer que até nisso nós combinamos, hein? Já sei. Você também rouba a geladeira durante a madrugada. Não, não ri não, Norma. Não ri não, porque isso é muito sério. Vó, o senhor tem que se cuidar. O senhor mal acabou de sair do hospital. Eu sei, é... Mas que foi insulina demais o meu açúcar. Baixou. Faça-me o favor, vovó. O senhor tem que se cuidar. Eu só tenho o senhor na vida. Desculpa, minha neta. Desculpa. É que é muito difícil pra mim. A minha vida inteira eu conheço tudo o que quis, tudo o que sentia à vontade. Agora eu não posso isso, não posso aquilo. Não é fácil, meu amor, não é fácil. Eu até entendo, vó, mas o senhor tem que se esforçar, o senhor tem que tentar. Eu vou tentar. Vou tentar, vou tentar. Vai mesmo. Ó, pra matar um pouquinho a sua vontade de doce, coma maçã. Que tal? Porque maçã não vai te fazer mal. Isso, olha. Morde a maçã, fecha os olhos. E imagina que tem gosto de pudim. Dorminha. Eu sofro de diabetes. Não é de alucinação. É, minha gente, difícil comer uma maçã e imaginar que tá comendo um pudim, né? Mas olha, essa cena retrata bem a realidade de muitas pessoas que convivem com o diabetes. Pessoas que não conseguem mudar os hábitos, né? E acaba fazendo tudo escondido pra que a família não cobre. E pra me ajudar, eu quero convidar o endocrinologista e meu amigo Rodrigo Siqueira. Olha só o que ele tem a dizer. Olá Tom, tudo bem? Primeiro eu queria te agradecer o convite. Queria dizer também que eu achei bastante interessante a iniciativa da TV de colocar numa novela um paciente diabético. A gente sabe que milhões de brasileiros são afetados pelo diabetes e metade desses brasileiros não sabe que tem a doença. Então é uma doença tratável, controlável e que se o paciente trata adequadamente e tá dentro das metas estabelecidas, ele não vai ter complicação nenhuma. Então metade dessas pessoas não sabendo que tem a doença, eles deixam de se tratar e ficam expostos à complicação. O ator, né? Interpretando um paciente diabético, eu acredito que seja um diabético 2, um paciente mais idoso, né? Que parece sobrepeso, tentando assaltar a geladeira, querendo comer doce e falando que compensa com tratamento. E vale lembrar que no diabético 2, né? Ele tem, ele em geral libera insulina, o pâncreas ainda libera insulina, mas essa insulina tem uma dificuldade de agir num primeiro momento. A gente chama isso de resistência insulínica. Então, é interessante sim que o paciente se prive de açúcar porque esse pâncreas, ele tem, quando ele libera insulina num pâncreas normal, ele libera insulina em duas ondas. O paciente diabético 2, ele perde a primeira fase, essa primeira onda de secreção, que é a secreção rápida. Então, se ele come doce, a glicose sobe muito no sangue e muito rápido. Então, ele fica exposto, né? A complicação, uma elevação da glicose mais expressiva. O neto até sugere trocar, quando ele tiver vontade de comer doce, trocar por uma fruta, que é uma estratégia bastante interessante. Pois é, tá aí o ponto de vista de um médico. O Dr. Rodrigo vai continuar com a gente nessa série de vídeos, avaliando cada cena. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilhe. Semana que vem a gente traz mais uma cena do Giovanni na novela Amor Se Igual. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo e até semana que vem. Beijo e até lá! Tchau, tchau!